Música 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 O A Fifty tá no ar E ó, vocês reconhecem este carro né meu OCIVICON tá de volta Finalmente, depois de 5 meses parados, vocês viram aí o episódio que eu fui no Klaus, não voltei no Klaus pra ele explicar o que de fato aconteceu É, um dia eu volto lá Ou se vocês tiverem um interesse grande em saber deixe aqui nos comentários que eu mesmo conto o que aconteceu estamos indo lá opa mati a câmera estamos indo lá no morita mostrar um carro um alcevicão com milha com roda com pisca só falta o lip mano o lip já está comprado só falta instalar tamo aqui moritão da massa melhor estética automotiva do brasil e aqui ó ó quem tá aqui feliz que você acha do resultado gostou não gostei pra caralho aprovado pode opa só pode fazer isso também ainda não é o ano que vem que eu vou fazer mais três de tempo mas só em janeiro passar passar e acusa e é suave e boa o tranquilo sossegado beleza firme e não tá falei para os caras ficar tímido conta do seu carro vai aí um gc zinho e gl 95 conta do seu carro vai azul conta aí por que fala o que bom é mais tem jdm é dizem que é né o forjado o fotec vf tv tv 05 grandinha bico bico bomba tudo gigante aguentar a porrada e motor de arranque agora é para cada parada é uma empurrada mas ficou boa a pintura qual o nome dessa cor o pica não é não então é rali blue rali blue é a cor do 22 b acho que tanta tanta cor da lataria quanto a da roda a pintura a pintura e esse aero aqui é original mesmo ou não o acabamento tinha aqui que brininha a tinha um lápis viu como é que vai fazer esse tipo não que não vale ou não que o cara vai fazer isso bancão STI zão ô rig presta chave hein chavinha ô de que material que é essa chave isso aqui é que material titânio titânio mesmo dizem que é né cara eu acredito eu não sou de ir pra trás né mas eu acredito ft 500 ah não aqui é o limpador carai o farol é aqui ó eu esqueço mano que é carro japonês a seta é aqui ó que aqui é o limpador ô rig pode funcionar pode pode lisinho tá não parça tá não parça ô rodas inki ai cara qual o nome dessas rodas aqui? modelo? ES6 ES6? é da inki tá na porta de trás aqui no chão ou no oi domingão tem um negocinho oi domingão tem um negocinho o yakuza chegou aqui com uma faga no meu pescoço falando se você não tirar as fotos desse carro aí você não sai daqui vivo tem alguma coisa aí velho é dá uma olhada isso aqui não qual coisa você comprou do capô tem um lá embaixo tem um ST tem um capô original lá embaixo qualquer coisa tem cadê o morita? vem cá falar do carro mano deixa eu mostrar aí eu vou falar que ele é azul deu trampo ou não? demais por que? porque é muita peça cara é um carro assim que tava montado tava andando tava bonito mas não tava de acordo com o gosto do dono entendeu? então ele queria mas tava bem pintado ou não? não tava bem pintado mas pra quem via o carro falava que o carro tava bacana e o dono quis encostar o carro pra poder ficar perfeito então realmente deu trabalho entendeu? não é um trabalho normal de simplesmente pintar o carro você desmontar o carro inteiro o aerofólio é duas partes a saia é três partes é duas partes no aerofólio o para-choque tem os componentes a saia lateral são três partes folhas dianteiras então é muita peça amassamento separadinho então cara realmente a gente não tem nem tempo porque se contar quantas peças esse carro tinha cara é muita peça não dá nem tempo de contar não dá tempo então foi feita a parte interna das portas a entrada de porta é feito completo então só não fez cofre né? só não fez cofre por o dono não querer né? porque teria que descer a mecânica porque se fosse pra fazer só ali um de jogar uma tinta ali eu falei pra ele que não ia fazer melhor nem fazer porque fica muito ruim então acreditei que ele foi lá pro encontro acreditei que o carro ficou bacana sim chamou bastante atenção foi bem elogiado o que importa é assim elogio ele recebe né? mas o que importa é o que? a satisfação do dono e ele ficou entendeu? e ele ficou satisfeito e você ficou satisfeito? foi o que você esperava ou não? em relação ao resultado final? foi 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 não esperava que ele ia trocar as rodas trocou a gente fez escultura de rodas também ficou um troco bacana ficou um troco completo entendeu? a tinta foi difícil de encontrar? de fazer? não a tinta não pelo código né? hoje faz qualquer coisa qualquer coisa né cara não foi não só dificuldade é o número de peças mesmo e deixar o carro do jeito que ele deixou aí bem lisinho todo sem ondulação sem nada daí a parte eu acho que é o capricho mesmo do nosso trabalho sim ficou show de bola parabéns obrigado e é rapaziada isso tudo que vocês acabaram de ver aconteceu ontem hoje é quarta-feira são quatro pra sete da noite é o celta foi vendido pra quem sabe minha garganta tá uma bosta pra quem sabe ou pra quem não sabe o celta foi vendido é um carro que vai deixa eu até fechar a porta esse aqui foi meu primeiro carro comprei do meu pai tinha calha de chuva tinha mano tinha tudo era carro de pai mesmo meu pai sendo um gearhead era carro de velho né de pai é velho vocês acompanharam eu dependei o carro inteiro tirei forro tirei forro de porta porta luva não tirei roubaram é eu usei esse carro aqui por um ano original com calota com calhar de chuva e eu não tinha tipo amizade gearhead tá ligado eu gostava de carro sempre gostei sempre estive no meio dadas as devidas condições sempre estive no meio mas depois que conheci a galera que eu falei velho só que não é só um carro né tipo não é só um meio de transporte então vamos fazer fazer com que ele tenha minha cara e é isso aí adesivo até o talo porque eu mano sou de bisão volantão OMP foi o primeiro upgrade desse carro visual né vou falar upgrade algumas pessoas vão vão julgar porque não é um up mas pra mim é foda-se velho mexi muita coisa nesse carro já tentaram roubar esse carro não só uma vez é banco foi um dos ups e é isso aí velho já dei interlagos com esse carro já fiz muita bosta na rua com esse carro não deveria ter feito mas fiz e é isso passou peguei esse carro com noventa oitenta e nove mil km em dois mil e quinze ele tá com cento e quarenta e seis mil km em dois mil e dezessete rodei bastante tomei muita multa porque eu rodava quase 100 km por dia com esse carro pra ir trabalhar mas velho show dozão é isso aí vai deixar saudades mas um passo pra trás e dois pra frente né tem que ser assim é isso aí rapaziada o vídeo é isso só quis dar uma um parecer pra vocês sobre o carro muita gente gosta desse carro que acompanha o canal então a gente sempre pergunta dele quando que vem swap e tudo mais infelizmente não vai vir não na minha mão não sei do próximo dono mas é isso aí torcer pra ele ficar bem cuidarem bem dessa dessa porrinha aqui que já me fez muito feliz já já empurrou muita gente já empurrou jetta no S do Senna já rebocou New Beetle já fez mano esse carro já fez muita coisa já é foda vai deixar muito saudade mas é isso aí fechou rapaziada 150 é nóis